Agora, uma hora e cinquenta e um minutos, voltamos a falar aqui do plenário da Assembleia. Ao meu lado está o deputado Rogério Correia, do PT. Deputado, ontem chegou aqui ao plenário, na reunião ordinária, o PLC, o Projeto de Lei Complementar nº 71. Ele traz aí novidades sobre a questão da Lei 100. Em síntese, o que esse projeto prevê para esses servidores aí que foram atingidos por essa lei? Boa tarde para o senhor. Bem, boa tarde. Mais uma vez aqui no Visão Parlamentar. Parabenizar vocês pelo trabalho que vem sendo feito. Olha, esse projeto de lei estava sendo aguardado pelos adoecidos da Lei 100 há mais tempo. Para explicar aí aos que estão nos ouvindo na TV Assembleia, a Lei 100 é aquela confusão que o governador Aécio Neves, na época, e hoje senador, aliás, ex-senador, ele arrumou, ele prometeu que ia efetivar os professores sem concurso público. E a Constituição não permite efetivar nenhum servidor sem concurso público. Isso foi em 2007, não é isso? É, então isso acabou caindo, né? Então, o STF depois julgou a inconstitucionalidade e esses professores ficaram no limbo. Trabalharam muitos anos e como não houve concurso, porque o PSDB não fazia o concurso, esses professores, perdendo então o vínculo que tinha com o Estado através da Lei 100 por conta do STF, ficaram no limbo. Muitos adoecidos, devem ter aí pelo menos uns 5 mil professores que já tinham algum tipo de doença. E eles ficaram, então, sem receber absolutamente nada. Por iniciativa do Sindhute, e eu intermediei isso junto com a bancada do PT, deputado Val Anjo, a professora Beatriz Serqueira, que pelo Sindhute também acompanhou esse procedimento, O governador Fernando Pimentel resolveu, através de uma lei complementar, que ficou com o número 138, e esta lei complementar garante, até o fim deste ano, 2017, foram dois anos, para que esses adoecidos recebessem, então, o salário. E ao receber o salário, que na verdade não é bem um salário, é uma gratificação, um reconhecimento, então eles recebem o valor, que era o valor devido a eles. Isso valia até 2017. Então, agora o governador enviou um outro prédio de lei, repassando isso para 2019. Então, resumindo, em outras palavras, eles terão agora que submeter perícia médica até 2019. E recebe o benefício, eu tinha esquecido a palavra, o benefício. Eles continuarão recebendo esse benefício, enquanto os médicos entenderem que eles estão adoecidos. E durante este período, eles irão se aposentar, ou seja, aqueles que reconhecer que a doença é grave, que vai ser a maioria desses, porque já há muitos, eles então se aposentarão. Então, é uma garantia boa que foi dada a esses adoecidos. A Lei 100 já estava esperando há muito tempo. E agora, novamente, na última reunião que nós tivemos entre o Sindicato e o Governo do Estado, que eu acompanhei, o sindicato já vinha pedindo há bastante tempo que fizesse essa alteração, e a lei chegou agora. E eu estou solicitando ao governador Pimentel se coloque urgência nesse projeto, porque ele tem que ser aprovado até dezembro. Claro que dá tempo, mas até para as pessoas ficarem mais tranquilas, com pessoas que já têm um sofrimento grande, eram efetivos, o STF retirou isso. Então, que a gente possa aprovar o mais rápido possível para dar tranquilidade a esses adoecidos da Lei 100. A expectativa, então, de votação para esse projeto, a composição e com a oposição, como é que vai ser essa negociação? Ah, eu acho que será aprovado por unanimidade, né? Todo deputado reconhece que essas pessoas estão adoecidas, não podem ficar simplesmente sem receber nada por causa da decisão do STF em relação à Lei 100. Então, eu espero uma votação tranquila, mas é bom que seja rápido, né? Então, nós vamos pedir o regime de urgência e dizer a esses trabalhadores de educação, eu falo professores, mas são trabalhadores de educação de maneira geral, é o projeto de lei complementar 71, barra, 2017. Então, ele já está tramitando, deve ir para a Comissão de Constituição e Justiça, é um projeto enviado pelo governador, então não há visto de origem, e assim que ele for aprovado na Comissão de Justiça, ele vai para a Comissão de Educação, Administração Pública e, finalmente, vem aqui para o plenário para que a gente possa aprovar em primeiro e segundo turno até dezembro, para que eles não tenham perda nenhuma durante esse período. Então, só lembrando, o telespectador é o PLC 71, o projeto de lei complementar nº 71, que entrou ontem aqui no plenário, na reunião ordinária de ontem, então o telespectador, o trabalhador da educação poderá acompanhar a tramitação dele, inclusive no portal da Assembleia. Deputado, como é que estão as demais pautas da educação, as negociações com relação às demais questões desses profissionais que apresentam e também se mobilizam muito aqui na Assembleia pedindo? Olha, foi bom você perguntar, porque este foi o avanço que nós tivemos na última reunião do Sindicato. Então, com base nisso, o governo enviou o projeto na sexta-feira, conforme solicitado pelo sindicato. Agora, o Sindicato cobrou do governo outras pendências, e eu estou tentando também ver com o próprio governador e com o governo de Minas como resolver. Um deles é o pagamento do adverb. O adverb também é uma espécie de quinquênio que foi colocado para a área de educação, que tinha perdido essa vantagem. O quinquênio, todo servidor público perdeu desde o ex-governador S. Unes. Depois, no caso de educação, até o adicional desempenho, que você faz através de avaliação de desempenho, a área de educação também perdeu esse adverb, perdeu essa vantagem de ADE. Então, o educador, o trabalhador de educação, não tinha nada acima da carreira. Então, nós criamos o adverb. O adverb foi conquista do sindicato do Sindicato em 2015, que iria estar valendo a partir de janeiro de 2017. O problema é que a Constituição também, por obra do senador S. Unes, na época governador, ele retirou essa possibilidade de existir duas gratificações por tempo de serviço. Então, com isso, os trabalhadores de educação perderam o adverb. Nós tivemos que retomar na Constituição, através de um emendo constitucional, que foi de minha autoria, assinado depois por vários deputados, votado por unanimidade, restituiu esse adverb. É um adicional por valorização na educação básica de 5% a cada cinco anos. Então, esse adverb foi, essa PEC foi aprovada agora recentemente, o governador precisa pagar o adverb. Ainda não tem data. Mas nós estamos esforçando aqui para que o governador, o governo, dê um jeito de, no próximo pagamento, isso já está na conta dos trabalhadores de educação. Vai ficar ainda devendo o retroativo do adverb. Mas, pelo menos, iniciar o pagamento imediatamente. É a pauta que o Sindhute entregou e nós estamos reforçando. A outra questão que os trabalhadores de educação têm perguntado é sobre nomeações. As nomeações do concurso de 2014, o governo obteve uma vitória, os trabalhadores obtiveram a vitória, também a reivindicação do Sindhute, prorrogar todos os concursos. Todos os editais foram prorrogados. Então, tem mais tempo agora para que possam ser nomeados os trabalhadores do concurso de 2014. E, agora, em outubro, o compromisso era, no início de outubro, sair mais um lote de nomeações. Nós estamos aguardando. Não tem uma resposta concreta, mas ele irá continuar nomeando. E, finalmente, mais duas questões. O concurso deste ano, o governo marcou com o Sindhute uma reunião no dia 17, onde vai já levar uma proposta de edital de concurso. Então, com base nisso, fica garantida a existência do concurso. O governo agora está discutindo esse edital. Se não for para todas as categorias de trabalhadores de educação, com certeza, professores, especialistas, já está definido. E a outra questão pendente é a discussão também do piso salarial. Neste dia 14, o governo quer ter mais ainda uma conversa com o Sindhute, visto a situação financeira dificultória. Mas nós não estamos esquecendo a pauta, não, e é mais para dizer aos trabalhadores de educação que, junto com a pressão que o sindicato está fazendo, eles têm aí meu apoio, como sempre tiveram.